Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia de dar aquela faxina. Na verdade, gente, eu vou tentar dar aquela faxina, porque eu não tô aguentando muita coisa não. Tô hoje muito feliz. Ontem eu completei, ontem foi segunda-feira, 31 semanas. Então estou de 31 semanas, mais um dia. E só tenho que agradecer, gente, a Deus por tudo que eu tenho vivido, por todas as assagens que ele tem permitido que eu venho passando na minha gravidez. Graças a Deus, Deus tem sido muito, muito bom comigo. E bora lá, né, gente? Tô aqui com essa roupinha bonitinha. Deixa eu mostrar no espelho pra vocês. Tô aqui com essa roupinha bonitinha, porque eu estava gravando lá pro Instagram. Mas agora, né, eu vou ter que desmontar, porque tá muito calor, muito calor, e não dá pra ficar de calça, não. E nem com esse cropped apertando. E aqui, ó, tem isso aqui, porque eu também tava passando as roupas da Manu. Arrumei a cama. Eu só virei o forro, tava na parte escura. Aí esse cobre-leito meu, ele tem duas partes, aí eu virei. Porque eu acho que não tem nem 15 dias que eu troquei. Eu gosto de trocar de forro sempre de 15 em 15 dias, no máximo 20 dias. Então, como não tem 15 em... Quem? Eita! Como não tem 15 dias ainda, aí eu virei, coloquei essa parte branquinha. E eu gostei bastante, olha como ficou bonitinha a cama. Troquei de blusa, porque aqui ela tava me incomodando bastante. Coloquei essa aqui, ó. Aí ela não desce, não. Quando ela desce, ela fica muito apertada. Aí ela sobe e fica mais confortável pra mim. Na cozinha eu vou guardar algumas louças. Tenho que lavar alguns copos também. E organizar ali, que tá uma bagunça, onde tá o microondas. Tchau, tchau, tchau. Aqui, ó, que tem essas prateleiras aqui na nossa sala. Se eu não tirar pó todo dia, gente, isso aqui some as coisas que tem. Porque aqui, ó, tá a porta e ali tá a rua. Então, aqui venta e traz poeira aqui pra sala. Principalmente aqui que é preto, então fica muito empoeirado. E atrás da nossa televisão também fica empoeirado e enche de teia de aranha. A gente tem que ficar limpando. Aqui no quarto. A cortina já tá pra fora, porque agora eu vou passar o pano. Já coloquei aqui também, ó, o ventilador. Ele fica grudado na cadeira, porque a gente pensou cambiar ali, porque ele tava ficando muito pra baixo. Aí a gente ficou com o cadastro. Aí ele tá aqui em cima da cadeira, né, pra eu não passar pano. Quartinho da Manu também. Eu vou só tirar aquele ventilador e arredar esse cesto. Ele tá as coisinhas, porque eu tava passando a roupinha dela. E aqui também eu já tirei tudo, olha. Passar pano aqui também agora. Passar pano aqui também. Já vou te pegar. Eita, tá difícil, peraí. Aí, consegui. Hoje eu pedi pelo iFood uma salada, tá vendo? Aí vem bastante coisa. Na verdade eu escolhi as coisas que vem nessa salada. Coloquei alface, dois tipos de alface, tomate, manga, palmito, lombo, qualquer coisa. Agora eu vou almoçar que eu tô com fome. De arrumar o restante da casa. Agora eu venho aqui pro banheiro. Olha só como que tá o box, gente. Tá bem manchadinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Perfeitamente não, mas tá bem manchado. E agora, né, eu vou limpar aqui. Lavar. Tem que esfregar ali também bem. Bora lá, né? Dá aquela geral no banheiro. Tchau. 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 Se inscreva no canal Acabei de dar faxina aqui em casa Acabei de lavar o banheiro, tô bem cansada Tô toda molhada Mas é porque, gente, o banheiro eu sempre deixo pra eu lavar Por último, porque aí eu já tomo banho Aí eu já fico, né, já nua no banheiro, já tomo banho Mas como não tem como ficar aqui nua pra vocês ir gravando o vídeo É por isso que eu tô toda molhada Mas agora eu vou tomar um banho, tô nem sentada Porque senão eu vou molhar o sofá todo Agora eu vou tomar um banho E antes que eu me perguntem, nossa porca Teve um vídeo aqui, que o que deu de gente falando Que Ai, eu não posso usar vasilha de plástico Que eu não posso fazer isso Que eu tenho que lavar o banheiro dessa forma Gente, eu lavo o banheiro da minha forma É a forma que eu acho melhor aqui em casa É a forma que eu tô acostumada de lavar A escovinha de dente é própria pra lavar o banheiro Ela fica na... Eu tenho tipo um potinho que eu coloco todas as coisas Não é um potinho com tampa, é um potinho aberto Que eu coloco todas as coisas que eu lavo o banheiro Que é a escova de dente e o potinho de plástico Aí fica tudo lá E o bombril, toda vez que eu lavo o banheiro Eu pego um e jogo fora Não reaproveito o bombril não Até porque não tem como reaproveitar E o bombril não reaproveito Agora já são sete horas, eu tô quebrada, quebrada. Eu deitei um pouquinho, porque o Matheus chegou de serviço, eu pedi pra ele fazer uma massagem no meu peito e com o creme que eu vou guardar. Mas, gente, pra me levantar foi um sacrifício, tô com a dor na coluna, eu não tava com a dor na coluna, tô com a dor na coluna e o corpo parece que eu levei uma costa dentro demais. Aí ele vai me ajudar a fazer janta, na verdade já tá cortando uma banana, vou fazer uma banana frita que eu amo. Acabei de temperar aqui o bife, olha, daqui a pouquinho. Ali no fogão eu tenho o restante da banana ainda fritando e meu arroz que também tá quase pronto. Nosso jantar de hoje tá pronto, olha o bife. A banana e o arrozinho aqui. O tomate tá na geladeira, ai, só a água que cai no arroz. O tomate tá na geladeira, vou colocar aqui pra mim jantar no prato, aí eu mostro pra vocês o meu prato. Na vasilhinha de plástico, como vocês sabem, eu amo jantar, almoçar no vasilhinho de plástico, até mesmo prefiro almoçar aqui do que em prato. E agora eu vou jantar hoje, meus amores, tô aqui no quartinho da Baby, vou passar algumas roupinhas hoje. Hoje eu vou passar fraldinha, fralda de boca, manta, essas coisas, eu lavei já na minha avó. E aí minha mãe trouxe pra mim agora cedo, porque tava lá pegando o sol, porque eu esqueci de pegar. E aí era pra me ter pegado mais cedo, mas agora eu vou passar aqui já, vou mostrar pra vocês como que eu tô passando. Gente, tá aí uma coisa que eu não gosto de fazer é passar roupa, mas ó, tô passando aqui tudinho certinho. Assim, pra minha princesa, pra minha filha. Aqui tá a cômoda, eu coloquei essa toalha e eu tô passando aqui em cima mesmo. Tá vendo? A heróis have been forgotten, a heróis so brave and bold. A heróis have been forgotten, a heróis so they got old. A heróis have been forgotten, a heróis so brave and bold. A heróis have been forgotten, a heróis so brave and bold. 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 A heróis have been forgotten, a heróis so they got old. A heróis have been forgotten, a heróis so brave and bold. Acabei de passar aqui as mantas, passei alguns coeiros, algumas fraldinhas. Agora só falta aquelas fraldinhas pequenininhas mesmo de boca pra mim passar, ó. Tá tudo aqui passadinho. Pausa aqui nas roupas, ainda faltam as fraldinhas pra mim passar. E eu tô aqui, ó, comendo jabuticaba. Gente, eu amo essa fruta, vocês gostam? Voltando aqui pra passar as roupas da Manu, vou passar agora esses paninhos assim, tá vendo? Menorzinhos. Tchau, tchau. Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia